Pessoal, a aranha tá novamente aqui! Quem será que ela vai escolher pra ser a pessoa escolhida? Ah, eu não sei! Eu tô com medo, pessoal! Subiu você! Subiu em mim! Sai! Sai! Sai, aranha! Sai! 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 Socorro! E pessoal, voltamos aqui no Spider! Porque vocês pediram muito, galera! Vocês gostaram bastante, então... Sim! E adivinha quem é a aranha caranguejeira desse jogo? Infelizmente, a minha mãe anda a Mineblocks! Sim! Eu sou a aranha caranguejeira! Por que você tinha que ser uma aranha, hein? Que bicha feia, mas é faceira! Eu sou a aranha zumbi! Isso aí! Eu pensei que você ia dizer eu sou a aranha caranguejeira! Eu sou a aranha zumbi, caranguejeira! Caramba, gente! Caranguejeira zumbi! Oi, menininha! Você! Ai, meu Deus do céu! Jantar? Nossa! Gente, que isso? Que violência! Já viram? Este é o som da aranha malvada! Eu só sei... Que nada sei! Que você não vai me encostar uma patista em mim! Ah, sei! Porque, assim, eu sou uma pessoa que é muito protegida! Tá bom! E muito rápida! Então você não vai conseguir! Então você é espertinha, não é, dona Vitória Moneyblocks? É! Isso! Vem aqui, menininho do cabelo azul! Que som é esse? É o som da aranha caranguejeira! Que som é esse? Passarinho! Que som é esse? Não tem passarinho! Aqui é a aranha! Aranha! Que som... Nossa, eu subo em tudo, gente! É muito bom ser a aranha! Eu coloquei uma bomba! Eu tô dentro da chaminé? Não acredito, gente! Eu tô escalando a chaminé! Ai, é verdade! Sério? Sério? Eu tô em cima do telhado, Vi! Ixi, galera! Que máximo! É em cima do telhado? Sim! Ah, não, galera! É em cima do telhado logo, galera! Gente, que massa! Calma! E eu acho que eu vou entrar aqui nesse bunker! Ixi! Vem cá, menininha do cabelo roxo! Ixi! Ixi! Não! Não! Olha pra trás! A mamãe quer um abraço! Dá um abraço na mamãe aranha! Fechei a porta na cara da mamãe! Desculpa, gente! Vem cá, menininha! Tive que fazer sacrifício! Vem cá, menininha do cabelo roxo! Deixa eu ver... O que que tem aqui, gente? Vem cá, menininha! É chave azul! Vem cá, menininha! Nada tão... Tão, assim... Preciso agora! O que que você tá falando aí, Vitória? Eu tô falando aqui que 2 mais 2 é igual a 4! Ah, é? É! Vem! Então, eu sou a professora aranha! Eu tô até... Ó, eu tenho um chapéu de professor! Vem aqui! Verdade, você é a aranha... Estudantil! É, eu sou a aranha, zumbi e estudantil! Sim, mas... Vem estudar com a mamãe! Não, obrigada! Eu já... 2 mais 2 é igual a 22! Não, é igual a 4! 22! 4! 22! 4! Pessoal, 2 mais 2 não é igual a 22? Gente, não! Você coloca o 2 na frente do 2, vira o quê, pessoal? 22, ué! 22! Ah, é, né? Só por isso... Você tá dizendo que eu sou ruim de matemática? Tô! Eu sou uma aranha deprimida agora! Tô, venha! Cadê você? Cadê? 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 Vem cá! Vem cá! Eu tenho que dizer que eu não sou ruim de matemática! É ruim de matemática! Eu não acredito que eu vi isso. Os meus ouvidos de aranha estão acendidos nesse momento. Preciso de janta. Não! Preciso comer um cabelinho rosa. Mas tem que dar um doce. Você é um zumbi, você gosta de carne. Eu não tenho carne. Eu quero carne rosa. Minha carne é vermelha. Cadê ela? Pra onde ela foi? Cadê ela, gente? Só tem você viva, é? Sim. Mas tem outra menininha que eu não comprei. O quê? Só tem eu viva? Tem uma menininha que eu não comi ainda. Eu quero lanchar, gente. Tô com fome. Gente, ela é uma... Ah, tá aqui a menininha. Eu quero lanche. Lanche, lanche. Não, não, não. Seu lanche não pode ser concedido, não. Tô com fome. Não. 2 mais 2 é igual a 22. É igual a 5. Sempre que eu faço cálculos de matemática, minha barriga sente fome. Tá, eu quero saber por que você tem que fazer essa voz doida. Quando a pessoa... É, gente. Quando a pessoa é uma aranha zumbi, acontece isso. Não seja amigo de aranhas. Eu sou a aranha zumbi e eu estou aqui para lanchar menininhas do cabelo horroroso. Ai, que horror. Menininhas do cabelo rosa são os meus pratos preferidos. Não, mas tem uma menina de cabelo roxo. A roxa é bonita. Quantas menininhas tem aqui? Deixa eu ver. Tem 3. 3? 3. 3 lanchinhos. café da manhã, almoço e jantar garantidos. Não, não. Você é o meu prato preferido, Vitória. Sério? Mas tem 2 menininhas apetitosas. Cadê você? Elas são muito apetitosas. Eu acredito que você está dando olé em uma aranha zumbi. Isso. Ah, está spawnando mais pessoas aqui? Não gostei disso. Gente, é louquinha. Sai da minha casa, menininha. Essa casa aqui é minha. Me pertence. Calma. Comida, comida, comida. Quero te dizer uma coisa. Você não vai fugir, não ouse. Eu peguei uma chave. Não ouse. E sabe a cor dessa chave? Não. Roxa. Não. Estou indo para lá. Vai, 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 abre. Abre o ponto. Não, vai. Isso aconteceu. Não, eu estou aqui. De canoinha. Não acredito. Eu estou saindo daqui. Eu vou te pegar, eu vou te pegar. Ok. Consegui, irmãs. Galera, a aranha saiu, desceu da cordinha. Sim, ela está escolhendo a sua vítima. Sim. Ai, sai para lá, aranha. Calma, ela está indecisa. Ela entrou no soldado. Entrou no soldado, ok. No menino com armadura. Sim. Coitado, ele tem um irmão gêmeo. Verdade. Galera, vamos fugir da aranha. Vamos, que eu estou com medo dela. Eu também. Vamos procurar itens. Vamos lá, vamos lá. Aliás, a vermelha. Ó, ó. Boa, Vi. Peguei. Agora vamos abrir. Aqui, a vermelha, Vi. Beleza, beleza, beleza. Vou procurar objetos na parte de cima. Peguei já. Uma chave azul. Sério? Sim, sim. Boa, Vi. Tem alguém lá em cima? Não, não tem. Ó, aqui eu encontrei. Aqui é a chave azul. Eu estou com o pé de cabra. Aí, ó. Pronto, abri. Nossa, que boa. Você não tinha encontrado uma chave laranja? Sim, agora eu não lembro onde. Vou buscar ela. Tá, eu já abri a chave, a porta azul. Tá, peguei a chave laranja. Tá, estou aqui. Onde é mesmo, é no segundo andar. É aqui em cima. Certo. Gente, eu não vi a aranha até agora. Eu peguei a bomba. Galera, eu não... Boa, Vi. Ai, que susto. Já vai explodir. Aqui, 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 ó. Ó, ó, ó. A laranja? Sim, aqui. Cadê? Aqui, ó. Ah, é verdade. Estou perdida, pessoal. Calma, calma, calma. Aqui o cofre. Clica. Clica nela. Ai, tem que clicar no cadeado. O que tem aí? Ó, pega isso. Pega isso e vem comigo. Estamos armadas. Vem comigo. Agora vamos explodir aquele coiso lá. Vai na frente. Eu fui pega. Você me deixou pra trás. Joguinha da bomba. Não, não, não. Não, a vingança. Foi pega. A vingança da aranha é zumbi. Eu fui pega. Eu morri, Vi. Tá. Fui eliminada. Calma, calma, calma. Eu já peguei aqui a chave verde. Foge. Eu preciso também da... Ai, deixa o pé de cabra. Vi, boa. A aranha tá escondidinha embaixo da casa. Você pode ir. Fica tranquila. Tá, ok. Eu preciso do pé de cabra. Você abriu a porta verde? O pé de cabra, eu acho que ele tá onde... Não sei. Onde você pegou a chave. Olha a chave inglesa, Vi. Sim, mas... Chave inglesa é bom. Eu preciso colocar a escada. Sério? Sim, e a aranha tá ali. Tá, você tá com a escada? Eu tô. Então vai, sobe lá em cima. Tá, tá, tá. A aranha tá no quintal. Não, vai, vai, vai. Só que aí eu preciso... Onde tá a chave laranja, galera? Não, a pé de cabra. Pé de cabra? Eu não sei, Vi. Olha aí dentro. Isso. Não, aqui tem a chave laranja. E onde tava a chave laranja? Ih, gente. Eu não sei. Eu já esqueci de onde tudo. Ai, pessoal. Tá em um desses quartos, Vi. Eu vou descer. Eu vou embaixo. Calma. Ó, procurei um desses... Ali, a minha... Eu vou pegar primeiro... Não, eu vou pegar logo a chave inglesa pra abrir lá a parte de baixo. Boa. Agora vai saber onde que tá a chave inglesa. Xí, galera. E agora? Tá. Não, tá por aqui. Vai nesses quartos embaixo, Vi. Tem vários quartos. Aqui, ó. Isso. Agora você vai lá no subterrâneo? É. Naquele lugar lá? Uhum. Debaixo do chão? Sim. Ótimo. Calma. Cuidado com a aranha. Ah, não. A aranha tá do outro lado. Do outro lado do mapa. Aqui foi, foi, foi. Boa. Tá. Subiu aí. Ótimo. Agora só falta... Só falta... Tá, boa. Vai. Vi, eu acho que você tá sozinha. Ah, eu também acho. Aqui, ó, a chave. A chave. Boa. Eu já posso abrir o cadeado. Você já vai pegar a chave final, Vi. Sim. Aí eu só preciso fazer mais algumas coisas. Sim, com o pé de cabra que você precisa abrir. Boa. Então você já pega a chave final. Boa. Foi. Tá, eu espero que tá a aranha. Tá. A aranha tá do outro lado, Vi. Ah, então tá bom. Tá no quintal. Tá, tá. Então tá de boa. Tá de boa. Sim. Gente, ela tá colocando armadilha. Precisa da chave do pé de cabra de qualquer forma. Boa, Vi. Ih, galera. Então a gente... Então tá. Onde será que tá? Gente, você vai conseguir encontrar, Vi. Tá. Cuidado. Pula, pula, pula. Não, 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 não. Não, vai pra cima dela. Foi, foi, foi. Calma. Não, ela tá aqui. Ok, ok, ok. Cuidado com as armadilhas. Gente, tá, eu preciso achar o pé de cabra. Tá, não tá aí. Ó, mas tem o spray, viu? Será que é bom pegar o spray? Pega, vai, Vi. Você já abriu a chave roxa? Já. Não, não, precisa da chave do pé de cabra. Sério? Sim. Eita, gente. Ó, a aranha tá do lado de fora matando outra pessoa. Então ela tá distraída. A pilha? Olha, boa. Ok. Precisa essa pilha mesmo, gente? Precisa. Precisa, aí só vai voltar mais o pé de cabra. Ela liga alguma coisa, essa pilha? Liga. Tá, boa. Tá, galera, então bora lá. Você consegue. Sim, nós conseguimos. Não desisto. Eu disse assim, Vi, eu não desisto nunca. Eu não desisto nunca porque eu sou Mind Blocks. Essa é a frase. Agora só falta o pé de cabra. De Vitória, Mind Blocks. Isso mesmo. E o coisa, gente. Vai lá, Vi. Você consegue, Vi. Eu não sei nem mais onde tá a chave roxa. Nem eu, acho que tá lá em cima. Tá lá em cima. Será que não deve estar por aqui? Ela tá dentro da chave. Aí, o pé de cabra, Vi. Vai pra entrada. Calma. Boa. Ok, peguei, 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 peguei. Boa, Vi. Agora? Ela tá em cima da casa. Em cima? Ah, já era, gente. Não, mas tenta, Vi. Tá. Agora é pra saber o só... Agora é só pegar a chave que tá no segundo andar. Segundo andar? Sim. Ah, é da pilha. Não, não tá na pilha. Eu tá no segundo andar. Eu sei onde tá. Tá, sobe as escadas, Vi. Tá no lugar onde eu tinha deixado a pilha. Sim! Não é? Isso! Tá, calma. Aí nesse quarto. Deixa eu ver se é aqui. Isso! Aqui, ó. Vitória, agora é só fugir. Tá, ok. Mas ela tá onde? Ela tá no quintal. Só tem você vivo. De frente ou de trás? Ela tá de frente pra porta final. Não vai. Tira da mão. Calma. Ela tá guardando pra cima. Ah, não. Ela colocou uma armadilha. Gente, medrosa. Então você não coloca a chave na mão pra ela não saber. Distrai ela. Eu preciso pegar aquele... Boa! O spray, Vi. Só que tá na parte da pilha. Isso. Tá, calma. Calma, calma. Você pega o spray, atira nela o spray e depois pega a chave. Mas é muita coisa pra fazer. Não, não, não. Dá tempo, dá tempo. Então boa, Vi. Ela tá bem no sofá. Na sala. Cuidado. Vem cá. Vai, vai, vai. Ela tá fugindo de você. Vai atrás dela. Vem. Pronto, pronto. Vai, vem, vem, vem. Boa. Vixe, galera. Calma, calma. A gente consegue. A gente consegue. 20 segundos, 20 segundos pra conseguir fugir. Isso. Tem um lugar mais rápido, Vi. Aqui. Boa. Isso. A gente vai conseguir. Aí. Isso, Vi. Ela tá com a perninha pra cima. Calma, 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 calma. Aí. Nossa. Nossa, galera. Vai bem pelo cantinho. Nossa, nossa, não. Calma. Boa. Vai, Vi. Calma, não. Não, não, não. Olha, vira, vira, vira. Não, 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 não. Assim, pra você ver. Isso. Isso aí. Ai, meu coração. Consegui. Isso aí. Pega o barquinho. Foi, pessoal. Conseguiu. Yes. Então, pessoal. Foi isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. E já deixe o seu... Like, like, mine blocks. Like, like, mine blocks. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Like, like, mine blocks. Like, like, mine blocks. Like, like, mine blocks. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Obrigado.